Caião, no meu... Caio, do meu caso, o senhor cantou a bola há quase um ano atrás do Cabra Macho. Quando reclamei da ausência do meu marido, estava muito carente e caí. Mesmo do jeito... do mesmo jeito que você falou. Seu marido vai levar chifre sem te dar atenção, é pela net e celular que faço com o próprio amigo dele, Caio. Isso me faz mal demais. Ela continua? Quer dizer, ela disse que há um ano atrás no Cabra Macho voltava se queixando do marido. E eu falei para ela, olha, cuida disso, porque do contrário você vai abrir uma porta e vai entrar uma coisa ruim na sua vida. Entrou um amigo do marido. Está com o marido do cara. Amigo do marido dela. Amigo do marido. E aí vai fazendo isso via Face, via celular e vai mantendo esse caso com ele. Está ficando louca lá. Desesperada. Claro, vai ficar. Não tem alma, a menos que você tome uma decisão. É a decisão de se vampirizar de vez, de perder a sua humanidade. De cauterizar sua consciência. Sabe, dizer daqui para frente, eu sou apenas o que eu gosto. Eu sou a medida de todas as coisas. Eu não vou dizer para ninguém o que eu faço, porque eu não devo satisfação a ninguém, mas não me pouparei em nada do que eu desejo fazer. E comece a agir assim, matando toda a sua sensibilidade. Pare também de aconselhar sua filha, seus filhos, vá parando de dizer o que é certo para os outros, que é para você ser honesta com você, até que vai chegar ao ponto em que a sua consciência vai ter morrido. Aí você não vai sentir mais nada. Você pode ser uma esposa funcional e uma amante desesperada e um ente sem alma. Para sempre. Até o dia em que o surto explodir. E aí provavelmente a doença de alma e de mente vai se instalar em você aos 60 anos de idade de maneira avassaladora. Mas até lá você tem um prazo de agonias reprimidas pela cauterização superior da consciência. Mas um dia vai brotar. E se você não está disposta a fazer essa tentativa de cauterização de consciência em você, então o que eu tenho a lhe dizer é que só vai, já e quanto mais, você insista, aprofundar-se em você como algo absolutamente angustioso. Vai ficar tão angustioso que vai chegar uma hora que você vai querer decidir. E nessa hora de você querer decidir, pode ser que ele decida não querer ficar com você, pode ser que ele decida querer ficar com você para vocês ficarem juntos um tempo e verem que às custas de tanta proximidade e desgraça na vida de vocês, vocês não conseguirão ir a lugar nenhum. Ou pode ser que ele enrole você mais um tempo até o ponto de você descobrir que com ele não vai dar nada, que ele só está lhe usando o mesmo, mas mesmo assim você continue viciada nisso. Ou pode ser que seu marido descubra, já não queira mais você e uma calamidade se instale na sua casa, na dele, para todos os lados, de modo que você tocou fogo no seio, como diz o livro de provérbios, não fique esperando que as suas roupas todas não se incendeiem, já já. E a sua consciência vai adoecer você. Continue, tem um ano. Quer continuar? Não quer parar hoje? Se quiser continuar, daqui a uns meses me escreva. Você vai começar a me reportar as primeiras enfermidades, os primeiros sintomas psicológicos de desagregação interior, de angústia, de depressão. Os primeiros sintomas vão começar a se manifestar. Ou de euforias com depressão, bipolaridades. Você vai começar a me reportar uma dificuldade enorme de raciocinar com linearidade, porque você vai estar mentindo tanto, construindo mundos paralelos para encobrir o que está acontecendo, que você vai perder até a capacidade linear de pensar. Suas energias vão se debandar para todo lado. Todo mundo vai sentir, não vai saber o que é. Minha amiga, você está semeando ventos. Vai colher tempestades, a menos que pare com essa semeadura de tornados hoje, tomando uma decisão que é idêntica às demais que eu aqui já mencionei. Com você, o pecado jaz, está dentro da sua porta, expulso e domínio. É assim que a gente faz, se a gente quer evitar tragédia e calamidade para a nossa vida.